Me deixa aparecendo Você não falou que ia fazer a pergunta? Não, mas não pode vir minha voz Porque só vai aparecer no meio do vídeo, entendeu? Eu não vou falar de novo O que que o C1 da série... É que eu pensei que você ia fazer Ah tá, demorou, desculpa Então calma Nossa, tá muito bonito esse cenário Deixa eu brisa... Nossa, valeu, não me falou de coisa Não, tá tipo um contexto muito bonito, sério Vai Então, o break pra mim Foi uma saída Pra esse mundo de drogas Tudo Que me influenciou a poder estudar Sou pedagogo Também sou formado em educação física E também já viajei pra sete países diferentes Tudo por causa do break O break na minha vida Foi algo extraordinário que aconteceu Foi por meio de amigos Que me influenciaram A estar dançando A estar competindo E hoje Estou aqui Dando essa entrevista Sim? Trinta e oito Trinta e oito pra ser exato